Boa tarde, pessoal! Estou aqui e quero mostrar para vocês como eu faço, antes de colocar o fogo no meu fogão, o que eu faço primeiro. Sempre eu faço isso aqui, olha, faço um barrinho nele, comecei a passar, uma barriadinha nele, olha. Foi quando a velha mãe ensinou, sempre que eu posso fazer o fogo no fogão de lenha, fogão de lenha caipira, tem que passar um barrinho nele primeiro, tampar os rachadinhos, porque eles racham, sabe, fogão de lenha, eles racham bastante, aí tem que tampar, olha, é bem caipira mesmo. Olha, agora ele fica bem bonito, depois que ele secar, ele fica bem branquinho. Agora eu já vou colocar um foguinho aqui. Só colocar uns gravetinhos fininhos, olha, o fogo pega mais rápido, olha aí, olha. Bem rapidinho para formar. Não sei nem colocar lenha fina, mas agora eu só vou colocar lenha grossa. É isso que eu queria mostrar para vocês, gente, olha. Eu vou ver um caipira aqui, passei o barrinho nele, olha que você mostra aqui para ver aqui, olha, como está ficando aqui, olha, a chapa já está ficando bem clarinha. A chapa vai ficando bem clarinha, conforme vai secando, ele vai ficando clarinha. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, gente. No próximo dia eu vou estar mostrando para vocês, eu vou cozinhando aqui no meu fogão de lenha aqui. Mas hoje eu só queria mostrar para vocês como fazer, passar o barro no fogão, antes de fazer fogo. Sempre, a gente tem que usar todos os dias. Então tá bom, uma boa tarde a todos e tchau, tchau, pessoal! Tchau!